Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Amy, e eu queria trazer aqui um pouco de Left 4 Dead 2, tá? Na verdade é um caso especial, porque eu vou jogar aqui, lógico, no mapa do Left 4 Dead 1, porque eu gosto muito desse mapa, mas esse aqui é o Left 4 Dead 2. O que aconteceu? Agora eles tem algumas modelagens oficiais aí do Resident Evil 6, onde eles adicionaram 3 criaturas do Resident Evil 6, e... Eles vão substituir algumas aqui no Left 4 Dead 2, no caso é o Boomer, o Charger e o Tank. Bom, então vamos ver se a gente consegue encontrá-los aí no joguinho, vamos lá. Deixa eu ver se tem... Opa, uma Katana. Beleza. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar as 3 criaturas adicionadas. Inclusive, se eu não me engano, eles vão adicionar também uma campanha, que talvez seja o mapa do Resident Evil 6, se eu não me engano. Lembrando também que já tem lá os... Já tem lá também os 4 personagens do Left 4 Dead 2, já estão também no modo Mercenaries do Resident Evil 6. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente vai encontrar. Ih, nossa. Eu tô ouvindo uma Witch já, será possível? Ô, Molotov. Toma. Cara, é muito bom fazer isso, cara. Vambora, vambora. Opa. Part Bom, sempre bem útil. Ixi. Já tô ouvindo alguém. É o quê? O quê? Vamos ver. Ah, eu vou... Ih, matei o Boomer, nem deu pra ver. Tudo bem, vamos aparecer outros. Toma. Toma. Esse jogo aqui, ele foi... Ele era bem famoso, viu? Inclusive, no... Tanto no console, como no PC, ele foi muito... Ai. É, o Charger. Esse aqui é o Gromen, ó. No Resident Evil 6, esse bicho aqui é gigantesco, tá? Ele aparece, se eu não me engano, na campanha do Chris. Olha, tá se mexendo. Na campanha do Chris. E também da Sherry. Do Jake e da Sherry, né? Bom, deve ter um Jockey aqui em algum lugar. Aparece a Jockey. Ah, mataram já. Beleza, vamos lá. Toma. Cara, esses botas são muito KS, cara. Na moral. Eu tô ouvindo a Witch. Tô ouvindo a Witch. Toma. Muito zumbi. Inclusive, esse jogo aqui, ele fez bastante sucesso muito antes do... Dessa história de zumbi fazer... Dessa história de zumbi aí se tornar, digamos, modinha aí. Provavelmente por causa do... Walking Dead, né? Acabou atingindo um número de pessoas absurdo. Mas tudo bem. Esse tema ainda continua bem legal. E eu tô ouvindo a Witch. Bom, mas... Aqui. Lepotidza. Ah, mataram. Tudo bem, deu pra vocês verem. Opa. No caso, a Lepotidza no Resident Evil 6, ela é uma criatura que, na verdade, foi uma falha, né? Eles tentaram clonar uma personagem. E... Surgiu a Lepotidza, né? Ela é uma criatura que ela lança... Ela até lanceia uma molotov sem querer. O que acontece? Quando você atira nela, alguma coisa do tipo, ela solta... Libera um gás azul por aqueles poros. Não sei se deu pra ver direito no corpo dela. E quando um humano, ele respira aquele gás, ele acaba se transformando em um zumbi. Você enfrenta, se não me engano, ela duas vezes. Uma dentro de um avião. Ai, era o Witch. Opa, o Hunter. E uma dentro da catedral, que é uma igreja lá, gigante e tal. Oh, muito obrigado, hein? Valeu, Bill. Opa. Ô, dó. Não, mano, é muito... O pessoal é muito KS, velho. Opa. Tô vendo o Boomer. Aqui, ó. Aqui. É aquilo ali. Então, vamos tentar dar uma porrada. Ah, não consegui. Morre agora, vai. Então, bom, a gente já encontrou duas das criaturas, que foi o Ogromain e a Lepotita. Inclusive, duas Lepotitas. Agora só falta o tanque. Opa. Ó, mais um Ogromain aqui. Olha só. Olha só, inclusive essa parte aqui atrás dele, a fraqueza dele no Resident Evil 6. Nossa, eles fizeram muito bem, filho. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Aqui tem que aparecer, mano. Aqui sempre aparece. Inclusive, no Resident Evil 6, eles também colocaram o Witch e o Minitank lá. Se eu não me engano, também. Agora é ele, agora é ele. Ali. Ó, esse aqui é o Napad. Ele... Meu Deus. Ô, valeu, hein. Esse aqui, ele... É o Napad. Ele vem de uma... Uma Crisálida. Quando um diabo... Ele morre, ele pode se transformar numa Crisálida. Daí, ele pode virar o Napad. Ou um outro, chamando Estrelate. E a Zoe... Nossa, tá de bota expiatória legal aqui. Tá, então... E o Napad não é nada mais, nada menos do que uma criatura que tem bastante defesa. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. É basicamente um escudo. Uma casca, digamos assim. Que o Super protege. Então, você tem que atirar bastante nele no Resident Evil 6. Pra conseguir matar ele. Legal. Bom, então... Eu queria mostrar, então, essas três criaturas. Eles também vão lançar, como eu já disse, uma campanha. E também... Eles ainda estão fazendo um sorteio ainda. Uma seleção. Pra colocar alguns personagens, né? Alguns Characters. Aí, do Resident Evil 6 também. Do Leon e o pessoal lá. Legalzinho. Então, é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí. Também, provavelmente, eu vou trazer... O que tem do Left 4 Dead no Resident Evil 6. É isso aí. Valeu por ter assistido. E até mais. Tchau. Até o próximo vídeo. Falou. Explodindo tudo. Tchau. 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 Tchau.